Eu precisava da nominata para poder anunciar as pessoas que estão aqui, mas eu queria apenas pedir desculpa, porque falando o nome do governador, eu estarei falando o nome de todos que já foram falados aqui, porque vocês já foram eleitos nas eleições, antes de eu citar o nome de vocês outra vez, e nós vamos ganhar tempo, sabe por quê, Jorge, porque eu estou com uma fome desgramada, e eu até, eu até, eu até queria pedir desculpa para vocês, porque vocês foram convidados para um ato às 11 horas da manhã, eu imaginava que a gente fosse estar aqui uma meio dia, mas como todos os eventos que a gente faz, vai atrasando meia hora, uma hora, quarenta minutos, ou seja, nós chegamos atrasados, quando terminar esse ato, vocês vão voltar para casa, hoje é dia, quem bebe, tomar uma serpinha, quem quer comer uma feijoada, tomar uma caipirósca, e eu tenho que ir embora para São Paulo, porque na segunda-feira eu vou fazer uma viagem longa. Mas, Helder, eu queria que esse ato aqui fosse transformado num ato, eu diria quase que de desculpa do que aconteceu na Copa do Mundo em 2014. Na Copa do Mundo de 2014, o governo federal não participou da quantidade de estádios, e o governo federal e nem o ministro do esporte participou da escolha dos estados. E eu confesso a vocês que, por entender um pouco de futebol, eu acho que o estado do Pará é que deveria ter sido escolhido para ser sede da Copa do Mundo e não o estado do Amazonas. Não que o Amazonas não mereça, é que o Amazonas tem menos tradição de futebol do que é ter o estado do Pará, afinal de contas, afinal de contas, aqui tem o Rêmio Passandu, e o Rêmio conseguiu ganhar no Curitiba de 2 a 0 aqui, e nós ganhamos nos pênaltis lá em São Paulo. Mas, é porque é importante o significado da Copa. Eu só queria que vocês tivessem em conta que não existe nada no Brasil mais falado no mundo do que a Amazônia. Nada. Qualquer jovem, qualquer pessoa idosa, qualquer governador, qualquer ministro de qualquer país do mundo fala da Amazônia. E é muito interessante que eu tenho chamado a atenção deles, Helder. É muito importante a gente cuidar do ecossistema. É muito importante a gente cuidar da biodiversidade. É muito importante a gente cuidar da nossa floresta. Mas é muito importante a gente cuidar do nosso povo que vive na Amazônia. É importante saber que por aqui moram 28 milhões de seres humanos que precisam trabalhar, que precisam comer, que precisam ganhar salário, que precisam viver dignamente, ele e seus filhos. E é por isso que a gente tem que preservar a Amazônia. Porque, possivelmente, a gente tenha que educar a sociedade brasileira que uma árvore que tem 300 anos de vida aqui na Amazônia, aqui no estado do Pará, não pode um madeireiro qualquer de São Paulo, do Rio, vir aqui, contratar uma motosserra e cortar aquela árvore. Aquela árvore não é dele, não é minha, não é de cada um. Aquela árvore é uma árvore que pertence à humanidade. E, portanto, se ele quiser cortar, ele equipante no quintal dele e corta aquela árvore, mas permita que sobreviva a floresta tal como ela está. E é por isso que é importante o que vai acontecer aqui, que nós estamos chamando de COP. Aqui, durante vários dias ou vários meses, vai ter a maior atenção do mundo para o que vai acontecer aqui. Aqui vai vir muitos jovens do mundo inteiro e do Brasil inteiro. Aqui vai vir muitos empresários do sul e do mundo inteiro. Aqui vai vir muitos governantes. Aqui vai vir presidentes. Aqui vai vir cheitos. Aqui vai vir rei. Aqui vai vir muita gente que está preocupada com o que pode acontecer no planeta. E foi por isso que, quando eu tive que escolher para onde a gente iria trazer a COP, eu pensei, já, que ferraram o Pará na Copa do Mundo, agora nós vamos dar de presente para o Pará a realização desse evento para que a gente possa ser perdoado pelo povo do Pará. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês, companheiros, é que o governo federal, o governo federal não vai medir esforços para que a gente ajude tanto a prefeitura de Belém quanto o governo do Estado. Para que a coisa possa acontecer. Aqui vai ter que ter muita coisa nova. Aqui vai ter um sistema de transporte elétrico, porque não pode ter transporte poluente. Aqui vai ter que ter muita... Aqui nós vamos ter que melhorar muito a qualidade do cenêmetro básico dessa cidade. Aqui nós vamos ter que cuidar de alguns igarapés que estão aqui, coisa feia. E aqui a gente vai ter que continuar cuidando do povo. E aí eu vou mudar de assunto. E aí eu vou mudar de assunto. Primeiro, a nossa volta para o governo. Eu, quando resolvi me candidatar a presidente da República outra vez, eu sabia o que eu ia enfrentar. Oh, Hélder, eu não sei se você tem dimensão. Entre desoneração, entre isenção e ante distribuição de dinheiro, foram gastos nesse país 300 bilhões de reais. Eu vou repetir, 300 bilhões de reais para que o gangue estivesse lá e continuasse governando esse país. Eles jamais imaginavam que poderia entregar de volta o governo para a democracia. Nós ganhamos. E essa vitória nossa, eu não devo a ninguém, a não ser ao povo do Estado do Pará, do Nordeste brasileiro, que teve a coragem de votar. E eu votei para quê? Eu votei para fazer as coisas acontecer para o povo que mais necessita nesse país. É importante que as pessoas percebam. Eu respeito todo mundo, eu vou governar para todo mundo, mas eu quero que as pessoas saibam que eu vou dar uma atenção especial para o povo mais pobre, para o povo trabalhador, para o povo mais desassistido desse país. Porque todo mundo tem o direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia. Todo mundo tem direito a ter uma criança na escola, a criança podendo ter uma escola de qualidade. Todo mundo tem que ter direito ao emprego e por esse emprego ganhar esse salário justo. Todo mundo tem que ter uma cavinha para morar, para se esconder da chuva e do sol. E todo mundo tem o direito de ter acesso a uma universidade ou a um curso profissional. Então, eu voltei e encontrei um país com 14 mil obras paralisadas. Eu vou repetir. Nós encontramos o Brasil com 14 mil obras paralisadas, dos quais 4 mil eram nas escolas. 4 mil obras das escolas brasileiras estavam paralisadas por um governo irresponsável que ficou 4 anos mentindo nesse país, pregando ódio nesse país e vendendo o patrimônio público para grandes grupos econômicos. Eu voltei para que a gente possa recuperar o país. Você tem que lembrar de que eu dizia eu vou abrasileirar o preço da gasolina. A gasolina já baixou e pode baixar mais. O óleo de soja já baixou e pode baixar mais. A carne já baixou e pode baixar mais. O frango já baixou e pode baixar mais. Porque é importante que a gente saiba que a inflação é a desgraça do povo pobre. Mas ela também enrica o povo mais rico. e eu quero outra vez mostrar para a elite brasileira se as pessoas que acham que estudaram muito que governaram esse país e afundaram esse país eu vou provar outra vez um torneio mecânico vai recuperar recuperar este país para o povo brasileiro. e vou recuperar da forma mais simplista possível da forma mais simples que a gente não aprende na universidade. Não tem como aprender na universidade. O dinheiro tem que circular na mão de muita gente e não na mão de pouca gente. Quando o dinheiro circula na mão de pouca gente significa miséria significa pobreza significa fome significa empobrecimento do país. Mas quando o dinheiro começa a circular no bolso do povo ele vai comprar comida ele vai comprar uma roupinha ele vai comprar um sapato vai comprar um chinelo vai comprar um caderno vai comprar uma televisão vai comprar geladeira até comprar um carrinho ele vai poder comprar outra vez. E aí quando o povo pobre tem o dinheiro circulando significa que a gente está transformando o Brasil num país de classe média onde todas as pessoas possam viver dignamente. Ontem eu vi na televisão a cidade de Campinas que é uma das cidades mais ricas desse país a cidade de Carlos Gomes uma cidade que é famosa pela quantidade de universidade uma cidade que é famosa pela Unicamp o prefeito o prefeito daquela cidade está construindo casas de 15 metros quadrados para que as pessoas pobres fiquem lá durante com sete pessoas imagina 15 metros quadrados para uma família ou seja significa que esse prefeito não entende de pobre significa que esse prefeito não é um cara humano significa que esse prefeito acha que pobre tem que ser tratado como se fosse uma coisa qualquer e não como um ser humano que merece respeito nós estamos construindo casa agora as nossas casas elas vão ter 41 metros quadrados as nossas casas se for apartamento vai ter uma sacadinha para a pessoa poder tomar um ar livre e fazer outras coisas se for uma casa um conjunto habitacional agora o ministro Jader sabe todo conjunto habitacional vai ter que ter uma biblioteca para que as nossas crianças aprendam a ler e é por isso que eu vou votar várias vezes aqui várias vezes aqui e por que que eu vou votar? porque sinceramente eu queria dizer a você senador Jader Barbário e a você Jader eu estou muito orgulhoso com o ministro da cidade que vocês me ofereceram muito orgulhoso é um companheiro da mais alta competência um companheiro da mais alta honestidade um companheiro que trabalha 19 horas das 24 que o dia tem e ele vai ser o ministro que mais vai entregar casa nesse país nós temos três anos para entregar nós temos três anos para entregar dois milhões de casa para o povo brasileiro outra vez e uma coisa uma coisa que é uma novidade que a gente vai fazer e a ministra está pelo que eu vi ela gosta de fazer distribuição do patrimônio público deu o porto não sei para quem deu o aeroporto não sei para quem eu estou pedindo para a Esther fazer um levantamento de todos os prédios públicos que nós temos nesse país abandonado para que a gente reforme e possa colocar o povo pobre para morar nos centros das cidades nesses prédios que estão desabandonados é porque não deu outro jeito está cheio de prédio abandonado criando rato barata sabe nós vamos colocar lá vamos reformar e colocar o povo para morar lá já tem asfalto já tem água já tem escola já tem transporte para que levar o povo para longe não vamos fazer as casas daqui mesmo vamos fazer as casas então eu quero que vocês saibam o seguinte eu tenho três anos e meio de governo eu já falei para vocês a gente já sabe que eu falo todo dia eu tenho 77 anos de idade eu poderia ter me aposentado e ficar em casa sentado numa cadeira mas eu tenho uma causa a minha causa é recuperar a dignidade do povo brasileiro a minha causa é ajudar o povo pobre a ser respeitado e ter dignidade e portanto com esses meus 77 anos a minha energia é de 30 e eu digo para todo mundo e o meu tensão é de 20 anos e eu não vou parar de trabalhar eu vou trabalhar 24 horas por dia a janja chave eu saio de casa 8 horas e chego 9 horas da noite todo dia e eu vou não só trabalhar mais viajar mais porque esse país não merece um vagabundo que não vai ao palácio para governar esse país esse país merece alguém que trabalha alguém dedicado alguém que acredite alguém que não minta e alguém que faça as coisas corretas é por isso meus companheiros e companheiras que eu quero terminar dando parabéns ao companheiro Helder pelo trabalho como governo do estado e pela COP ao nosso querido prefeito Edmilson a nossa querida companheira Ana Júlia e dizer para vocês obrigado porque se dependesse de vocês eu teria a ser rei de presidente todas as vezes que eu concluí as eleições e obrigado por 2022 um beijo no coração de cada homem de cada mulher de cada criança um beijo e até a próxima visita ao estado do Pará do Pará